Olá meninas e meninos, tudo bem? Que tal começar a semana dando uma esticada na pele? A dica de hoje eu te trouxe com apenas um ingrediente. Você vai usar apenas um ingrediente e conseguir um efeito super potente na pele, que é a estimulação da sua pele na produção tanto de colágeno quanto de elastina. Isso significa uma pele mais firme, mais jovial. Você pode usar essa misturinha duas vezes na semana, não precisa ultrapassar isso, e quanto mais você usar, melhores serão os resultados na sua pele. Ou seja, sua pele vai ficar mais jovial, mais firme, mais tonificada, super hidratada, com os poros limpos, com o tempo de uso vai amenizando tanto rugas quanto linhas de expressão e manchinhas, além de deixar a pele mega vitaminada. É esse tipo de dica que você gosta e quer ver aqui no canal? Então já começa me dando aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal, e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. E agora sim, sem mais delongas, bora para a nossa misturinha. Para esse tratamento vamos usar o Ora Pronobis, aquela folhinha que está fazendo sucesso aqui no canal. Está assim por quê? Porque é extremamente vitaminada, ela é rica em diversas vitaminas, proteínas, aminoácidos essenciais. Na pele ela é excelente na produção de colágeno e elastina, é rica em ferro. O Ora Pronobis também é um ótimo auxiliar na prevenção e tratamento de rugas e linhas de expressão. Dela vamos usar apenas algumas folhinhas. Eu peguei cinco folhas, mas elas têm tamanhos diferentes. Eu gosto de pegar tanto aquelas mais maduras, aquelas que estão maiores, mais encorpadas, e também usar as mais filhotinhas, aquelas mais pequenininhas. Então você escolhe aí de quatro a cinco folhinhas e lave muito bem. Com elas bem higienizadas, você quebra as folhinhas, coloca dentro de um recipiente, e aí vamos pegar um socador, alguma coisa que você tiver aí, para macerar essas folhas. E o que exatamente é isso? Socar, dar umas pancadinhas. Começa a socar bastante, macerar essas folhinhas, para remover dela o sumo puro, a baba. Ela lembra bem a babosa, porque solta uma baba bem espessa, bem densa. Então, macere bem para conseguir essa substância. E agora com o nosso Oropronobis bem macerado aqui, ele está bem maceradinho, está bem trituradinho, fica babento, coloriento. Vamos usar como? Com a pele totalmente limpa, sem resquício de sujidade, de poluição, de maquiagem, nada disso, você vai pegar o seu Oropronobis e tacar diretamente no rosto, na sua pele. Então, vamos pegar e ir aplicando em todo o rosto, sem dor, sem medo de ser feliz. Você percebe, na hora que está aplicando, que ela é bem refrescante e bem gosmentinha. Mas é assim mesmo, vá aplicando totalmente. Inclusive, pode chegar aqui bem perto das olheiras, porque ela ajuda a acalmar essa região, melhorar a circulação sanguínea. Com isso, você vai deixando os seus olheiros bem relaxados, bem tranquilinhas e menos evidentes. Com ela totalmente aplicada, o que fazer? Você pode apenas deixar pausar por 10 a 15 minutos, depois enxaguar para remover por completo. Mas a pessoa que não se conforma com apenas essa simplicidade toda e quer dar uma intensificada nessa produção de colágeno e elastina pela minha pele. E como isso pode ser feito? Estimulando. E a gente estimula com massagens e formas de melhorar também a circulação. Então, eu já começo massageando, aproveita que essa babinha já desliza bem, já facilita isso e começa a massagear bem a sua pele. Eu gosto de usar também um acessório que ajuda bastante nesse momento, que é a escovinha dos dentes. Aquela bichinha que você não usa para escovar seus dentes, tá bem? Apenas para o rosto. Aí você vai pegando aqui, ó, e escovando a sua pele. Eu, como sou bem branca, você vai perceber que eu vou ficando vermelha. E isso tem algum problema? De forma alguma. Isso só significa que está funcionando. Eu estou limpando a minha pele, melhorando a circulação sanguínea, aumentando a circulação sanguínea nessa região e também aumentando a produção de colágeno e elastina. Ou seja, a minha pele vai ficar mais firme. Então, faz aí na sua também. Não precisa pôr força, tá bom? Seja bem suave, bem delicado. Mas, faça. Lembrando, a escovinha trabalha sempre do centro do rosto para fora e de baixo para cima. Para a gente levantar tudo aqui, tá? A gente não quer ajudar a gravidade a derrubar, não. A gente tem que ir contra ela, levantando. Essa massagem com a escovinha, você vai fazer por mais ou menos 1 a 2 minutos. É rápido, porque também seca rápido. Aí, o que você vai fazer? Depois que você tiver feito a massagem, aí sim você vai deixar agir por 10 minutos na pele. Passados os 10 minutos, você enxágua totalmente com água fria mesmo, água da torneira. E depois disso, aplique seu protetor solar, caso você tenha feito durante o dia. Caso faça a noite, siga com o seu tratamento noturno normalmente. O resultado é uma pele super macia, hidratada, nutrida, bonita, viçosa. Eu tô falando com a cara assim ainda, porque eu vou fechar o vídeo desse jeito mesmo hoje. Se você quiser beber com a pele mais bonita, volte no outro vídeo, no próximo vídeo que vai entrar nesse canal. Pode ser feito por todo tipo de pele, eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do zap. Também pode usar essa misturinha, esse tratamento do rosto, no pescoço, colo e em outras regiões. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!